O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona No capítulo 18 de Lucas, o Senhor conta uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Mas ainda no contexto do assunto do capítulo anterior, que era sua vinda para reinar na Terra. Ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Lucas 18, de 1 a 8 A parábola da viúva, nesse capítulo 18 de Lucas, serve de ânimo para os crentes de todas as épocas. Mas nós não devemos perder de vista que ela é dirigida primeiramente ao remanescente de judeus fiéis, que estará na terra, quando aconteceu o que foi descrito no capítulo anterior, capítulo 17, e isso após a igreja ter sido arrebatada. O Senhor conclui a parábola com uma pergunta retórica, isto é, para a qual ele já sabe a resposta. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas 18, 8 Ele fala de um tempo aqui, de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem jamais haverá, como descreve em Mateus 24, 21, quando a fé será quase inexistente, e os judeus, que aguardarão pelo Messias, serão perseguidos e condenados à morte, odiados por todas as nações. Será uma época quando muitos escandalizados trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, como descreve Mateus 24, de 9 a 14. Isso precederá, esse período precederá a sua vinda, para estabelecer o seu reino na terra. Por isso diz que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, ou nenhuma carne se salvaria, como diz em outra tradução. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, como fala Mateus 24, 22. Os eleitos de Deus precisarão estar vivos para entrarem no reino terreno. Por isso, os dias serão abreviados, ou não sobraria ninguém na terra. Mas, orar sempre e nunca desanimar, também serve para nós. Porém, com outra conotação, como nós veremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.